Salve, salve, Davi na área, e essa é a Vila Geek. Ao longo da última década, a taxa de lançamentos de filmes baseados em quadrinhos aumentou significativamente. A Marvel DC, por exemplo, apostou nas megas franquias de adaptações para encontrar personagens e roteiros para as telonas. Muito disso influenciado pela cultura pop, adorou narrativas de heróis e vilões com poderes e habilidades surreais. Com todas as estrelas, o site CBR selecionou os 10 melhores filmes de super-heróis da história da franquia. E eu vou estar trazendo esses 10 filmes aqui pra vocês, então se liga aqui na lista. Em décimo lugar, Vingadores Ultimato, 2019. Apostando em eliminar 50% da população do universo, os Vingadores restantes precisavam derrotar a ameaça e resgatar os seus queridos queridos. Em nono lugar, Scott Piggy, Contra o Mundo, 2010. O filme mostrou um vasto universo adaptado aos quadrinhos de Brian Lee e fez um excelente trabalho. A produção segue um jovem que precisa lutar contra todos os ex-namorados da atual namorada. Em oitavo lugar, Pantera Negra, 2018. O filme segue a jornada de T'Challa, príncipe do Renly Wakanda, que tem habilidades apuradas e encontros vingadores. Em sétimo lugar, Deadpool 2, 2018. O Deadpool de Rally Reynolds é um dos mais queridos dos fãs, que acompanharam as produções baseadas em quadrinhos. Embora o personagem seja a da Marvel, o filme não faz parte do MCU, mas sim dos estúdios Sony. Em sexto lugar, Homem-Aranha, no Aranha Vé, 2018. Com performances de voz emocionalmente ressoantes, um enredo complexo que usa conceitos de ficção científica nobres, como viagens interdimensionais para transmitir ideias humanas e um belo estilo de animação que lembra folhear as páginas de uma história em quadrinhos. O filme foi um sucesso e ganhou um Oscar de melhor animação em 2019. Em quinto lugar, Logan, 2017. O filme marcou a despedida de Hugh Jackman no papel do herói de garras afiadas. O longa teve uma temática mais adulta e com destaque para o lado sombrio do personagem. A história acompanha Wolverine em uma jornada para proteger a jovem mutante Laura, também conhecida como X-23. Em quarto lugar, Homem-Aranha Longe de Casa, 2019. Homem-Aranha Longe de Casa dá início à quarta parte do MCU. Ele segue os acontecimentos de Vingadores Ultimato. No filme, o amigo da vizinhança precisa lutar com o luto e derrotar os vilões da Europa, ocupando a terceira porção, Aquaman, 2018. Aquaman, o super-herói das águas da DC, interpretado por Jason Momoa, foi um grande destaque quando lançado e bateu a marca de mais de um bilhão de bilheterias. A sequência do filme já está confirmada. Segundo lugar, Thor Ragnarok. Na produção, Thor Ragnarok se junta ao Loki e a Valkyria para recuperar o reino fictício de Asgard, tomado pela deusa da morte, Ela. Em primeiro lugar, Batman, o Cavaleiro das Trevas, 2008. O filme mostra como Batman e os aliados precisam lidar com uma nova ameaça, o Palhaço do Crime. A produção entende só além de dar a performance no CD, Heath Ledger como Coringa. A principal inspiração foi na HQ, O Longo Dia das Bruxas. E aí, você já viu algum desses filmes ou viu todos, cara? Segundo site, CBR e seus 10 melhores filmes de heróis da história. Deixando claro que é segundo site, não fui eu que fiz a lista. Eu peguei a lista lá no site e transformei num vídeo aqui pra vocês. Eu sei que muita gente não vai concordar com toda essa lista, vai querer mudar algumas posições pra apresentar os outros filmes e retirar alguns. Então deixa aqui embaixo os comentários como você teria feito essa lista. No futuro, eu posso estar trazendo uma lista dos 10 melhores filmes, segundo eu. Ou me baseando nos comentários de vocês que vocês estão deixando aí embaixo. Então deixa aí que a gente pode estar falando no outro vídeo. Valeu por ter assistido isso aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. Isso aí.